Atenção soldadinho de Cristo, é hora de se preparar. Posição de sentido, barriga pra dentro, peito pra frente, bíblia na mão. Marcando o passo, que chegou a hora de marchar. Soldado, segue avante, seguindo os passos de Jesus o capitão. Na batalha, é vigilante, com passos firmes até chegar em cião. Soldado, segue avante, seguindo os passos de Jesus o capitão. Na batalha, é vigilante, com passos firmes até chegar em cião. Eu também estou na fila do exército de Deus, que caminha sem olhar para trás. Vou achar, e conquistar, muitas vitórias com a ajuda de Jesus. Não vou parar, vou avançar, minha vitória ninguém pode me tomar. Soldado, segue avante, seguindo os passos de Jesus o capitão. Na batalha, é vigilante, com passos firmes até chegar em cião. Me senta, direito, me senta, direita. Marcha soldadinho, marcha sem parar. Me senta, direito, me senta, direita. Vamos em frente, lutando contra o mal. Me senta, direito, me senta, direita. Marcha soldadinho, sem olhar atrás. Me senta, direito, me senta, direita. Com Cristo na frente, nós vamos pelejar. Me senta, direito, me senta, direita. Marcha soldadinho, vamos conquistar. Me senta, direito, me senta, direita. Com Cristo, vamos marchando até o céu chegar. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus. Cantando, vamos combater, ouve o pecado e seu poder. A batalha, ganhe está, a vitória Deus nos dá. Soldado, segue avante, seguindo os passos de Jesus, o capitão. Na batalha, é vigilante, com passos firmes até chegar em cião. Vamos em frente, marchando até cião. Vamos marchando, receber o galardão. Vamos em frente, marchando até cião. Vamos marchando, receber o galardão. Soldadinho de Cristo, grito de guerra! Vindes até chegar no céu! Deus escolhe o menor, de uma tribo empobrecida. Que malhava o trigo, escondido dos midianitas. Para ser o guerreiro, o herói da nação. De réu de adeus, postou seu coração. Ele junta o povo para guerrear. Trinta e dois mil armados para lutar. Aí Deus aparece, e a ele o surpreende. Ei, te deu e espere. Aí tem muita gente. Faça o que eu lhe ordeno, pois vou selecionar. Medrosos e covardes voltem, pois no meu exército luta só quem for guerreiro. Coragem é uma das coisas, me olho primeiro. E dessa escolha ficaram dez mil para lutar. Deus disse, desce todos eles até o ribeiro. E lá mostrarei quem serão os teus grandes guerreiros. No final só ficou 300 que foram aprovados. Mas eram os 300 que Deus tenha selecionado. Pode ser bonito, ser inteligente, ter anel de Deus. Todas as crianças, louvando ao Senhor. Senhor Jesus, ele escolhe quem ele quer. Ser muito conhecido, ou ser elitizado, se não for valente, verdadeiro. Tem que ser um crente verdadeiro. Toda da igreja, todas as crianças, louvando. Tem que ser corajoso. Tem que quebrar o pâncero. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser valoroso. Tem que ser guerreiro. Marchem soldados, toquem as buzinas. Quebrem os cântaros, corram pra cima. Eu não sei dizer, mas sei que já estou vendo. Os inimigos loucos se matando. E a igreja vencendo, 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 vencendo. Vencendo, vencendo, vencendo. E a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus pra ser honrado. Aqui nesta terra temos que ser usados. Deus hoje te escolhe pra ser um dos trezentos aprovados. E tem que ter o quê? Tem que ter tocha. Tem que ter fogo. Tem que tocar buzina. Tem que ser corajoso. Tem que quebrar o cântaro. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser valoroso. Tem que ser guerreiro. Marchem soldados. Toquem as cozinas. Quebrem os cântaros. Corram pra cima. Eu não sei dizer, mas sei que já estou vendo. Os inimigos loucos se matando. E a igreja vencendo, 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 vencendo. Vencendo, vencendo, vencendo. E a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus pra ser honrados. Aqui nesta terra temos que ser usados. Deus hoje te escolhe pra ser um dos trezentos aprovados. Deus hoje te escolhe pra ser um dos trezentos aprovados. Deus hoje te escolhe pra ser um dos trezentos aprovados. Deus hoje te escolhe pra ser um dos trezentos aprovados. E digo ao mar, daqui você não vai passar Sou eu que mando o céu derramar chuva Mando o dilúvio e a terra inundar Postando em minha mão todo o poder Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe a prova e tira a prova Me faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra a lança e corta os laços Para o meu povo livrar Eu entro na fornalha e o fogo não me queima Caminho sobre as águas, tal como em terra seca A calma, a tempestade e o forte furacão Com gritos e buzinas fiz muralhas ir ao chão Com apenas um soco abrir o mar ao meio Faço voltar o tempo, sou Deus e tudo vejo Quando entro na guerra é pra vencer Em meu agir não há defeitos Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro em cena quebro o arco e corto o laço Temos carros no fogo Sobre os de livramento Acalme o coração e crê no que eu estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e vou te trabalhando Abrindo portas, fechando covas Estou descendo hoje com tua vitória Canta que eu faço, hora que eu trabalho Faz a minha obra e este mal desfaço Pode contar comigo e crer no que eu te digo Sou Deus de livramento, sou teu pai Sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou O teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto, humilhado Dou honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E mostro que você tem dom Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro em cena Quebro o arco e corto o laço Temos carros do fogo Sou Deus de livramento Acalme o coração e crê no que eu estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e vou te trabalhando Abrindo portas, fechando covas Estou descendo hoje com tua vitória Tanto aqui eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra E este mal desfaço Pode contar comigo E crê no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou teu pai Sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou O teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou O que sou Estabeleço reis Também tiro do trono Exalto, humilhado Dou honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E mostro que você tem dono Aleluia, aleluia Aleluia, joie de Deus Não tem aparência Mas Deus escolheu Não ora bonito Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anel no dedo Mas quem escolheu Foi Deus Não tem oratória Mas Deus escolheu Não canta bonito Mas Deus escolheu Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus No meio do mato No campo Olhando as ovelhas Estava o rapaz Estava o rapaz Da casa o menor Malhando o trigo No lagar Estava o homem De família pobre Se achava o menor Mas Deus Trabalhar diferente Não olha a aparência Vê o coração Não diga Que você não pode Pois foi eu quem mandei Então cumpra a missão Quem capacita Sou eu Quem dá estratégia Sou eu Quem te apresenta Sou eu Eu sou meu Deus Alguém vê só um menino Com uma pedra e uma funda Mas eu vejo um guerreiro Que vai derrubar gigante Alguém se acha pequeno Não consegue nem falar Mas quem vai falar sou eu Então fale o que eu mandar Alguém pode perseguir Exurbado os sonhos teus Mas teus sonhos fazem parte De um projeto de Deus E se alguém questionar Não quiser entender Onde para o Senhor Deus responde por você Não tem aparência Mas Deus escolheu Não orar bonito Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anel no dedo Mas quem escolheu foi Deus Não tem oracórdia Mas Deus escolheu Não cantar bonito Mas Deus escolheu Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Quem capacita Sou eu Quem dá estratégia Sou eu Quem te apresenta Sou eu Eu sou o teu Deus Alguém vê só um menino Com uma pedra e uma funda Mas eu vejo um guerreiro Que vai derrubar um gigante Alguém se acha pequeno Não consegue nem falar Mas quem vai falar Sou eu Então faço o que eu mandar Alguém pode perseguir E zombar dos sonhos teus Mas teus sonhos fazem parte De um projeto de Deus E se alguém questionar Não quiser entender Conte para o Senhor Deus responde por você Não tem aparência Mas Deus escolheu Não orar bonito Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anão no dedo Mas quem escolheu foi Deus Não tem oracórdia Mas Deus escolheu Não cantar bonito Mas Deus escolheu Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Soberano Deus Quero cumprimentar as crianças Com a paz do Senhor Quem é salvo e tem certeza Diz Amém Teia Vânia vai fazer agora O plano da salvação Primeiro para vocês Antes de ministrar a palavra Quem quer ganhar presente? Sério? Vocês querem ganhar presente? Então só vai ganhar presente E quem prestar atenção Na mensagem da palavra De? Deus ele está aqui Ele foi o nosso Primeiro convidado Vocês acreditam? Então vamos já Toda a reverência E adoração para ele Porque ele é digno de? É digno de? Aqui está Olha Dois vasos Um representa a você Representa a mim também E o outro Representa a Jesus Deus quando criou o homem Ele fez a sua imagem E a sua semelhança Muito igual Só que tem uma coisa Que separa o homem de Deus É o pecado E o que é pecado? É tudo aquilo que eu penso Que eu falo E que eu faço Que não agrada a? É O que é pecado? Tudo aquilo que eu Que eu Que eu Que não agrada a? É Então o pecado Uma mitirinha bem pequenininha É bem pequenininha Tia Vânia Porque minha mãe disse Que não era para eu fazer Mas eu com medo dela Eu disse Que Não fiz É pecado ou não é? Vai deixar o teu coração Ficar Sujo Aí olha Eu estou na escola E minha amiga Ela me dá um bale Daquele E eu dou o dedo Do meio Para ela Misericórdia É pecado? É Deixa o teu coração Ficar mais sujo Mas o teu pai Chegou em casa Cansado Foi tomar banho Tirou a carteira dele Estava cheinha de dinheiro Que ele tinha ganho O décimo terceiro dele Epa Aí você viu lá Um monte de cédula De cem reais Um monte de cédula De cinquenta reais Aí você diz Mas é muito Para eu tirar Eu só vou tirar Dois reais Para comprar pipoca Na escola E papai Nem vai ver É pecado? É Deixa o teu coração Ficar sujo? Sim Mas Papai não viu Mas papai do céu Viu tudo E ele não gostou De nada disso Que você fez Tirar as coisas Escondido Do amiguinho Dar o dedo Do meio Chamar palavrão Fofocada Amiguinha É pecado? Sim Deixa o teu coração Ficar escuro? Sim Mas quando você Reconhece Que está Com o coração sujo Pelo pecado Com o coração feio Você começa A transmitir Uma fisionomia Horrível Porque o pecado Ele deixa o homem Totalmente feio Desfigurado E aí Deus Chora no seu coração Ei Você tem que pedir Perdão Peça perdão A mim Porque eu sou Jesus Que purifico Todo o pé Aí olha Jesus Ele é amor Ele começa A derramar A graça dele Sobre você E o perdão E aí você Vai recebendo As misericórdias De Deus Na sua vida E aí olha Jesus vai te Limpando De todo o pecado E aí tua vida Vai ficando Transformada Diferente Pelo poder Do sangue Diz É Aí você diz Senhor Tenha de misericórdia De mim Eu te peço Socorro Eu te peço Perdão E aí tua vida Agora está Transformada Porque tu Reconheceu Que Jesus É o único Que pode Te libertar Te perdoar E te salvar De todo o pé De todo o pecado E Jesus Ele é o único Que não aceita pecado Porque ele é santo Olha Olha O pecado nem chega perto Porque ele é Porque ele é E lá no céu Ele exige que a gente Entre com santo Então pecado nenhum Chega Aos pés de Jesus Se você quer Aceitar Jesus Como seu salvador Aquela criancinha Aquele papai Aquela mamãe Que veio hoje A tarde aqui Ouvir a palavra Para entrar no céu Você tem que deixar Jesus dar um banho Com o seu Com o seu Para purificar De todo o pecado E você morar Nos Nos céus Amém crianças Agora Teve uma nação Na Bíblia Que ela pecou E desagradou A Deus Essa nação Foi a nação De Israel Eles foram adorar Outros deuses Deuses que não Fala Deuses que não Vê Deuses que não Anda Deuses que não Escutam E aí Deus O Todo-Poderoso Ficou muito triste Sabe que nação Foi essa? Nação de Israel Aí Deus Autorizou A nação Dos Midianitas Para escravizar O povo De Israel Sabe o que era Que o povo Dos Midianitas Faziam? Eles viviam Em desertos Em Númandes Eles ficavam lá Sem trabalhar E gostavam De pegar as coisas Fáceis Que os outros Produziam E sabe o que era Que eles faziam Toda vez Que o povo De Israel Plantava Milho Batata Iame Macaxeira Milho Na hora Que o povo De Israel Ia colher Aí os Midianitas Chegavam Primeiro Arrancavam Todas as Plantações Levavam Tudo A Bíblia diz Que até os animais Que eles tinham Eles Levavam Cavalo Boi Vaca Zumento E o povo de Israel Ficava sem Nada Olha ali Como eles ficavam O povo de Israel Triste Com medo Dos Midianitas Escondidos Lá dentro Das cavernas Porque tinha medo Dos Midianitas Aí sabe o que aconteceu? O povo de Israel Resolveu Pedir socorro A Pedir socorro A Deus Que viram Que estavam Errados Que tinham Pecado Que estavam Sendo castigados E foram Pedir socorro A Deus Mas Deus Ele é Deus Ele é Deus Que perdoa Pé E é Deus De miséria Aí Deus Enviou Um anzo E o anzo Ficou embaixo De um carvalho Era uma árvore Que tinha lá Em Israel E o anzo Ficou lá Sentadinho E um homem Chamado Gideão Da tribo De Israel Estava Malhando Trigo E Gideão Lá Caladinho Escondido Dos Midianitas Começou a tirar As cascas Dos trigos Para fazer comida Para eles se alimentarem Mas Gideão Estava morrendo De medo Quem é que tem medo De alguma coisa Aqui? Você tem medo De alguma coisa? Tem sim Eu também tenho Nós somos seres humanos E nós humanos Temos medo sim Porque estamos na carne E Gideão Com medo Tirando as cascas Do trigo Aí o anjo Apareceu A Gideão E o anjo Disse para Gideão Gideão Você é o escolhido Gideão Olhou assim Para o anjo E ficou espantado E ficou espantado Olha Gideão É você Quem vai livrar O povo de Israel Das mãos Midianitas Aí Gideão Disse Como eu senhor? Eu sou da família Mais pobre De Israel Ei Deus Ele não está Preocupado Com a tua Condição financeira Não Aleluia Deus Ele não quer saber Se tu és pobre Se tu és rico Ele sabe Que te escolheu Você é escolhido De Deus Gideão Disse Ei anjo Além da minha família Ser mais pobre Eu sou o menor Da minha família Eu quero dizer Para você Deus não quer saber Do tamanho Porque o grande É O grande É É ele É os pequenininhos Que Deus quer Não adianta Você querer Se apresentar Correr Para mostrar Alguma coisa Porque é Deus Que te apresenta Mesmo tu Escondido Dos Midianitas Ele vai lá E te mostra Aleluia Aí Gideão Olhou para o anjo E disse Eu sou o menor Aí o anjo Disse para Gideão Você é forte Você é corajoso E Deus está com você Gideão Aí Gideão Disse Ah Se Deus está Comigo Eu quero um sinal Senhor A gente tem essa mania De pedir a Deus Um sinal Não é É Desde a época De Gideão Já existia isso Aí Deus disse Aí o anjo Disse para Gideão É Gideão Então faz o que Que tu queres Aí Gideão Disse Olha Lá onde a gente Tira a casca Do trigo Eu vou colocar Uma lã Eu vou colocar Uma lã Se a lã No outro dia Amanhã bem cedinho Anjo Quando eu for Pegar a lã Quando eu for Pegar a lã Se a lã Estiver molhada E ao redor Da lã Estiver seco Eu sei que é tu Que estás falando Comigo Aleluia Gideão Gideão foi dormir Ei Dorme tranquilo Porque Deus Está belezando Por você Aleluia Gideão acordou Foi lá De manhãzinha Pegou a lã Olha Espremeu Levanta essa lã Espremeu a lã E a lã Estava cheia De água Aí Gideão Ainda tem Moço Que tem crente Que é teimoso Não é Que é mais uma Prova de Deus Mais um sinal Tem crente Que é assim Crianças Que quer sempre Um sinal de Deus Faça sinal de Deus Que ele faz A vontade dele Na tua vida Aí Gideão Diz Ei Anjo Eu quero mais um sinal Aí o anjo Diz Tá Faz outro Aí Gideão Diz Olha Eu vou colocar Uma outra lã E esta lã Eu quero que ela No outro dia Esteja seca E ao redor dela Esteja molhado Pelo orvalho É muita prova De Deus Viu Aí O anjo Diz Faz Gideão Gideão Pegou a lã A lã Seca Colocou lá No quintal Onde eles Colocavam lá Os trigos Para tirar a casca E aí Gideão Foi dormir E no outro dia De madrugada Eu acredito Que ele foi Tão ansioso Para saber Se realmente Era Deus Que estava falando Com ele Ele foi lá No quintal Olhou Olhou a lã A lã Estava seca Seca Não tinha Uma gota De água Mas ao redor De onde ele Tinha colocado A lã Estava molhado Aí Gideão Disse Agora eu sei Anjo Que Deus Está comigo Aleluia Aí Gideão Se levantou Para começar A se organizar Para ir lutar Contra os Midianitas Mas Deus Conhece O nosso coração Por dentro E por fora Ele sabe Onde está As quatro cavidades Do nosso coração Os ventrículos Direito Ventrículo Esquerdo Aurícola Direita E aurícola Esquerda Ele penetra Até a divisão Da tua alma E Gideão Percebeu Que o anjo Estava vendo ele Ainda inseguro Depois de tanta Prova de Deus Mas Deus Se conhece Por dentro E por fora Deus disse Ei Gideão Eu sei Que tu ainda Estás com medo Faz o seguinte Olha como Deus é maravilhoso Como ele trabalha Lindo Sama teu amigo Purá Sama teu amigo Purá E vai cercar O arraial Dos Midianitas E lá tu vais ouvir E lá tu vai ouvir Que O que é que eles estão Conversando Aí já vai Gideão E Purá Perto dos Midianitas E eles começaram A observar Que eles estavam Conversando algo Sabe o que ele estava Dizendo Um dos Midianitas Disse Olha pessoal Eu tive um sonho Que um pão De cevada Se levantava Entrava na nossa Tenda Derrubava o nosso Arraial E a gente Desaparecia Daqui Aí um deles Diz Sabe quem é que vai ser A espada de Gideão Gideão escutou Epa Espada de Gideão É Deus que está Comigo mesmo Ó Purá Vamos vencer Essa batalha Somos exército Aí Aí chamaram os exércitos Vieram homens Para ajudar Gideão Aí Deus disse Para Gideão Gideão Você tem muitos homens aí Eram 32 homens 32 mil homens Aí Gideão Deus olhou para Gideão Só Gideão Diga aos fracos E os medrosos Que voltem para casa Fique só com aqueles Que você vê Que eles são Fortes Aí Gideão Mandou 22 mil homens Ir para casa Será que você Teria coragem De lutar com Gideão Ou você ia ter medo Dos medianitas E ia voltar para casa 22 mil voltaram E Gideão Ficou com 10 mil homens Aí ficou com 10 mil homens E os homens Que ficaram com Gideão Aí Deus disse Gideão Ainda tu tem Muitos homens aí Eu não quero Que seja muito não Porque quem vai Vencer essa guerra Sou eu Se você levar Um monte de homens Eles vão dizer Que foram eles Que venceram A glória é de A glória é para Então quando Deus Fizer Aquilo que você Está pedindo Não vá pensar Que foi o vereador Que te ajudou Que foi o prefeito Que te deu Que foi o presidente Que fez Não É o Senhor Jeová Que está Nesta peleja Com você Aí Gideão Olhou assim E disse Agora o que é que Eu vou fazer Aí Deus disse Olha Leva eles lá Para o rio Para beber água Aqueles que se abaixar Para beber água E não ter atenção Esses vão voltar Mas aqueles que Pegar água com a mão Levar até a boca Como faz os cachorrinhos Bebendo água com a língua Esse vai servir Para te ajudar Aí Gideão Levou os homens Para beber água Aí olha Olha lá no banner Muitos se abaixaram E os outros Ficaram em pé Bebendo água com a mão Como fazem Os cachorrinhos Lambendo assim Com atenção Aí olha Deus disse Ei Gideão Esses que se ajoelharam Para beber água Manda eles voltar Você só vai ficar Com esses que beberam água Que levaram a mão Até a boca Aí Gideão Mandou voltar E ficou só com Trezentos homens Quantos homens? Trezentos homens Aí o que aconteceu? Gideão Olhou para aquele povo E disse Agora A gente vai lutar Contra os Midianitas Aí Deus Disse a Gideão Gideão Quando você Chegar Próximo Aos Midianitas Você vai Tocar a buzina Ficaram Tudo parado E agora Quebre o cântaro Gideão Quebrou o cântaro Aí o Senhor Disse a Gideão Agora você vai dizer Pela espada De Gideão Pela espada Quando escutaram Quando escutaram Correram E com medo Dos Midianitas Foram embora Para casa E Gideão E os seus soldados Venceram A guerra Aleluia Porque o Senhor Jeová Aleluia Ele está no controle Da nossa vida A peleja não é minha A peleja não é tua A peleja é de Deus E a Bíblia diz Que Gideão Ele reinou Quarenta anos Em paz Em Israel E não teve mais guerra Porque o dono Da guerra Ele entrou com paz Eu quero dizer Para você Criança Tia Tio Dirigente Coordenadores Aquilo que está Tirando o teu sossego A tua paz Jesus Cristo Ele é O príncipe Da paz E Ele está aqui Nesta tarde E diz para mim Para você Aquela peleja Não é tua Eu vou te dar Estratégia Para você Lutar contra os seus inimigos Aleluia Aleluia Se prepare Porque Deus Ele vai fazer Grandes coisas No próximo congresso Você vai vir agradecer Porque Deus Ele está aqui Está falando com você Amém Atenção 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 Garotada Chegou a hora De você cantar Pular Brincar Glória a Deus E se divertir Dez Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vem aí Tia Cláudia E sua linda E abençoada Turminha A paz do Senhor Jesus Tem criança Abençoada Aqui Eita glória Nas palminhas Adorando o nome Do Senhor Cadê as palminhas Coisa linda Vamos lá Vem com Josué Lutar E Jericó 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 Vem com Josué Lutar E Jericó E as muralhas Ruirão Eu quero ouvir Vem com Josué Lutar E Jericó 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 Vem com Josué Lutar E Jericó E as muralhas Ruirão Suba os fontes O Senhor Suba os fontes Devagar O Senhor Que o Senhor Vai guerrear Cerca os muros Cerca os muros Para mim Pois Jericó Chegou Jericó Jericó Vem com Josué Lutar E Jericó E as muralhas Ruirão Vem com Josué Lutar E Jericó 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 Toda honra Toda honra Toda glória Seja dada O nome do Senhor Jesus Chupa os montes Chupa os montes Devagar Que o Senhor Cerca os muros Cerca os muros Cerca os muros Jericó 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 Vem com Josué Lutar E Jericó E as muralhas Ruirão Eu quero ouvir Vem com Josué Lutar E Jericó 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 Vem com Josué Lutar E Jericó E as muralhas Ruirão Vem com Josué Lutar E Jericó E as palmas adoram, o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus, quem está alegre com Jesus, aí dão glória, cadê o exército de Deus? Olha, tia Cláudia, para quem não conhece aí, veio lá de Barroso, Minas Gerais, e como vocês perceberam, eu não vim sozinha, eu trouxe uma turminha muito abençoada, quem quer conhecer? Então, vamos lá, eu vou apresentar para vocês primeiro, a Lalinha, cumprimenta as crianças, Lalinha, a paz do Senhor, criançada Olha como a Lalinha veio tão linda, ô Lalinha, mostra o seu sapatinho novo, o que vocês acharam do sapatinho? Uhul, Lalinha é muito abençoada, ela gosta de louvar o nome do Senhor, quem aí gosta de adorar o nome do Senhor? Ô Lalinha, canta um louvor para as crianças verem, você gosta de cantar? Grande e largo, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo Glória a Deus! Aleluia! Agora eu vou apresentar para vocês, o meu soldadinho, o soldadinho Davi, cumprimenta as crianças Abaixo o Senhor, crianças! Uhul, eita glória! Ô Davi, conta para eles que você está preparado para essa guerra! Eu estou preparado para essa guerra, quem é o soldadinho de Cristo? Glória a Deus! Agora eu vou apresentar para vocês a Pathy, quem quer conhecer a Pathy? A paz do Senhor Jesus Pathy! A paz do Senhor Criançada! Tudo bem com você, Pathy? Tudo ótimo, tia! Eu vou contar uma coisa para vocês, a Pathy gosta muito de pregar a palavra de Deus, ela prega na escola, ela prega na casa dela, em todo lugar Isso mesmo, tia! Você gosta de pregar a palavra? Muito, muito, muito! Fala um pouquinho mais alto! Muito! Então, fala um versículo abençoado para a criançada! Vou falar um versículo que todo mundo conhece, vocês podem me ajudar? Salmo 23, bora lá! Um, dois, três! O Senhor é o meu pastor e nada me falta... É da glória! Agora eu vou apresentar para vocês o abençoado Ferrujinho! Ferrujinho! Olha, vocês estão reparando a roupa dele, né? Olha! Com roupa de corredor! Uhul! Comprimento as crianças! A paz do Senhor Criançada! Amém! Ô Ferrujinho! As crianças precisam saber de uma coisa! Você gosta muito de dirigir, não gosta? Gosto muito, tia Cláudia! E você dirige como? Segundo a palavra de Deus ou segundo os seus pensamentos? Segundo a palavra de Deus! Ah! Aqui nessa tarde também tem criança que só dirige segundo a palavra de Deus! Porque criança que anda segundo o seu pensamento, ele faz tudo errado, não é mesmo? Quem já ouviu aquela canção que diz, pare, pense, siga a Jesus! Temos que seguir os sinais de Deus! Fazendo assim, todo mundo será abençoado! Vamos cantar a canção que é do lançamento da tia Cláudia 2019! Pare, pense, siga a Jesus! Todo mundo repetindo, depois o irmão pode soltar! Vamos lá? Pare! Pense, siga a Jesus! Pode soltar, tio! Vem pra cá, ferrujinho! Ah, senhor, com a mão, senhor! Na estrada da vida eu dirigia pela contramão Várias lutas levei não respeitando a sinalização Sem juízo, sem juízo, pisava fundo Mesmo não tendo habilitação Parada numa blitz, tomei juízo e mudei de direção Lendo na Bíblia! Lendo na Bíblia eu descobri Que Jesus é o melhor caminho a seguir Deixei a direção em suas mãos E eu sigo feliz! Lendo na Bíblia eu descobri Que Jesus é o melhor caminho a seguir Deixei a direção em suas mãos E eu sigo feliz! Lendo na Bíblia eu descobri O coral cantando comigo! Pare, pense, siga a Jesus! Pare, pense, siga a Jesus! Mas só Ele é o caminho, a verdade! A vida e a luz! Pare, pense, siga a Jesus! Pare, pense, siga a Jesus! Atenção aos sinais, ó! No sinal vermelho eu vou parar No amarelo eu vou pensar No verde com Jesus no volante Ao céu eu vou chegar No sinal vermelho eu vou parar No amarelo eu vou pensar No verde com Jesus no volante Ao céu eu vou chegar Eita, glória! É Jesus quem dirige o meu carrinho! Uh! Pare, pense, siga a Jesus! Pare, pense, siga a Jesus! Mas só Ele é o caminho, a verdade! A vida e a luz! Isso, olhe! Pare, pense, siga a Jesus! Pare, pense, siga a Jesus! Eita, glória! No sinal vermelho eu vou parar No amarelo eu vou pensar No verde com Jesus no volante Ao céu eu vou chegar No sinal vermelho eu vou parar No amarelo eu vou pensar No verde com Jesus no volante Ao céu eu vou chegar Olha o glória a Deus aí Eita, glória a Deus Quem conhece a canção do soldadinho de Cristo? Olha, eu já percebi que essa igreja aqui é uma bênção Coral abençoado E nós vamos ensaiar agora o grito de guerra Porque aqui nós temos soldados valentes Soldados preparados para a guerra Soldados que preenchem a batalha Então no um, no dois, no três Vocês vão repetir comigo assim, tá? Soldado valente Qual é tua missão? Pregar o evangelho que conduz a salvação Soldado valente Qual é tua missão? Todo mundo? Soldado valente Qual é tua missão? Soldado valente Soldado valente Qual é tua missão? Pregar o evangelho que conduz a salvação Mais uma vez Soldado valente Pregar o evangelho Pra terminar, hein? Pra terminar Soldado valente Qual é tua missão? Pregar o evangelho que conduz a salvação Pode soldatinho do som Eu quero ouvir todo mundo cantando, tá bom? Uh! Marchando Coisa mais linda Atenção, exército de Deus Prontos pra lutar? Vinte e eu Marchando Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Direita, esquerda Direita, esquerda Vamos avançar Sou um soldadinho do batalhão da luz Vou marchando sobre as ordens do general Jesus Posso ser pequenininho, mas sou cheio de poder Com a armadura de Deus eu vou vencer Marcha, soldado! Soldadinho de Cristo eu sou Avançando com Jesus eu vou Eu fui revestido Não temo perigo com Jesus Eu vou Acha, soldado! Soldadinho de Cristo eu sou Avançando com Jesus eu vou Eu fui revestido Eu fui revestido Não temo perigo com Jesus Eu vou Atenção, Davi! Soldadinho de Jesus Jejou em oração Feço até um batalhão Esse inimigo se levanta Com certeza vai perder Fui revestido Por Deus Eu vou Eu vou Vencer Soldadinho de Cristo eu sou Avançando com Jesus eu vou Eu fui revestido Não temo perigo com Jesus Eu vou Soldadinho de Cristo eu sou Avançando com Jesus eu vou Eu fui revestido Não temo perigo com Jesus Eu vou Atenção Atenção, soldados Para o nosso grito de guerra Soldados valentes Qual é tua missão? Pegar o evangelho Que conduz a salvação Soldados valentes Qual é tua missão? Pegar o evangelho Que conduz a salvação Soldadinho de Cristo eu sou Avançando com Jesus Eu vou Eu fui revestido Não temo perigo com Jesus Eu vou Com Jesus eu vou Vamos lá Soldadinho de Cristo eu sou Avançando com Jesus eu vou Eu fui revestido Não temo perigo com Jesus Eu vou Eu vou Eu fui revestido Eu fui revestido Não temo perigo com Jesus Eu vou Eu vou Minha canção diz assim Minha canção diz assim Milho de pipoca na panela O que é que ela faz? Ela explode Quando estamos na presença de Jesus Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus A gente pula igual pipoca na panela Quem quer pular na presença de Deus aí? Eu vou Perguntar mais uma vez Quem quer pular na presença de Deus? Quem quer ser pipoca na panela de Jesus do Glória? Pode soldadinho Milho de pipoca Nas palminhas da senhora O Senhor tem transformação e renovo pra tua vida hoje Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo milho para sempre Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo milho para sempre Sou pequeno mas sou feita e costal Sou pequeno mas sou feita e costal Sapateio na brasa no fogo recebo o renovo e venço o mal Sapateio na brasa no fogo recebo o renovo e venço o mal Eu pulo que nem pipoca Eu pulo quando Deus me toca Eu sou milho de pipoca na panela de Jesus e pulo quando Ele me toca Eu sou milho de pipoca na panela de Jesus e pulo quando Ele me toca É de aviçoada Cadê as pipocas de Jesus aí? Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo milho para sempre Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo milho para sempre Sou pequeno mas sou feita e costal Sou pequeno mas sou feita e costal Sapateio na brasa no fogo recebo o renovo e venço o mal Sapateio na brasa no fogo recebo o renovo e venço o mal Vamos lá Eu pulo que nem pipoca Eu pulo quando Deus me toca Eu sou milho de pipoca na panela de Jesus e pulo quando Ele me toca Eu pulo que nem pipoca Eu pulo quando Deus me toca Todo mundo pulando Olha as chias aqui Olha que vendo Eu sou milho de pipoca na panela de Jesus e pulo quando Ele me toca Eu sou milho de pipoca na panela de Jesus e pulo quando Ele me toca É isso aí, você é pequenininho, mas é feitecostal Dá glória a Deus!